E aí galera, Alexandre Lopes aqui, e aparentemente a Capcom acabou de disponibilizar 6 minutos de gameplay da Great Sword em Monster Hunter Rise, meus amigos. A gente vai estar conferindo junto nesse vídeo, beleza? Antes de começar, deixo aí as redes sociais do canal, não deixe de dar um confere, está na descrição, se você é novo por aqui fica o convite para se inscrever. Se você não quiser perder nada, dá um confere no sininho das notificações para o YouTube poder te avisar. Não esqueça no final do vídeo também de avaliar, deixar um comentário, você dá uma ajudinha no algoritmo do canal, beleza? Então é isso, sem mais delongas, vamos conferir aí como está a Great Sword em Monster Hunter Rise. Basicamente o gameplay começa falando um pouquinho dessa novidade do Monster Hunter Rise, que você vai poder explorar bastante, vai ter esses picos, montanhas e locais que você pode explorar de maneira muito rápida e com uma liberdade muito grande com a Wirebug, né? E aí ele já mostra um pouquinho ali do Acnossom e depois mostra o Palamute. O Palamute que é nosso companheiro, que tudo indica que ele vai se chamar Amicão, na nossa versão localizada no português do Brasil. Tem gente que ainda não sabe, mas esse jogo vai ter full PTBR. E com o Palamute você vai ter aí mobilidade muito mais rápida no mapa, vai poder usar seus itens, poções, recuperação de estamina, vai poder afiar a arma também. E aí você pode explorar o mapa e vai ter algumas vidas endêmicas. Porém, as vidas endêmicas agora, elas trazem melhorias para o Hunter também. Então, explorando os picos das montanhas e outros locais, vocês vão achar isso que parece, né? Tipo, um pequeno inseto, alguma vida endêmica que está vivendo ali. E elas podem te dar mais ataque, pode te dar mais defesa, pode te dar mais estamina e pode dar também um power-up para o Air Bug, né? Ou seja, você pode, de repente, ganhar um charge adicional ali com o Air Bug. Tem esse marcador logo embaixo que mostra quantas vezes você pode usar o Air Bug, né? Dependendo da vida endêmica que você pegar, você pode ganhar um bônus aí da Air Bug. Depois que você interagiu com o mapa e acha que está pronto para a batalha, então ele pega o Palamute, o amicão, e segue direto para a batalha, onde a gente vai ver um pouco mais do gameplay da Great Sword, do espadão, ok? Vamos dando umas pausas, revendo as cenas em câmera lenta, para a gente entender um pouco melhor. Ele já começa o combate saltando do Palamute, já dá um golpe carregado no ar, tirou 35 para a gente ter uma noção de dano, depois dá um corte ascendente lateral, não acertou no caso, e aí a batalha segue. Aí ele usa o Air Bug, sem sucesso, ele acabou errando ali. Vai guardar a arma, circular sempre tentando acertar a cabeça do monstro. Acertou a asa, vai tentar um charge, tomou um coice, e olha aqui que interessante, o que aconteceu aqui? Ele vai dar o charge, toma um coice primeiro, caiu de costas, porém ele não precisou esperar toda aquela ação para voltar, ficar de pé. Já usou o Air Bug e retornou para o combate, isso aqui é uma novidade do Rise. Então você não precisa esperar toda a animação do Hunter se recompondo, né? Se você tiver o Air Bug disponível naquele momento, você já usa, levanta rapidamente e retorna para o combate. Isso pode te poupar um segundo golpe que o monstro te daria. Tem monstros que te derrubam e logo em seguida dá um segundo hit, né? Evitando esse segundo hit, você já usa o Air Bug, evade e retorna para o combate. Daí ele voltou para o combate, mais uma vez procurando a cabeça do monstro. Hit normal, tirou 23 na cabeça. Usou o Air Bug para se deslocar. Ó, acertou, tirou 18. Um golpe circulado, depois tirou 10. O monstro gritou e acabou sendo parado pelo grito. E ele continua se movimentando, tentando achar uma brecha para poder atacar a cabeça do monstro. Vai circulando ali. Os Palamutes também acompanhando. Ó, interagiu com a vida endêmica. Tá vendo que a estamina subiu? Opa, temos movimento novo. Aqui vale a pena a gente ver em câmera lenta também. Olha só. Presta atenção na estamina. Assim que ele interagiu, a estamina vai retornando. Buff amarelo. De estamina. Pulou com o Air Bug. Primeiro hit sem charge. Tirou 31. Pegou um impulso extra. Com charge agora. Nível 2, no caso. Já tirou 51 de dano. Então, deu 82 de dano esse combo aí com esse novo movimento com a Air Bug, né? Pisando no monstro, ganhando impulso e dando um segundo hit. Mais uma vez. Pulou. Primeiro hit. Impulso. Golpe carregado. Segundo hit. Aí a batalha continua. Ele tomou logo um golpe em seguida. Ficou com pouco HP. Tá voltando agora com o Mega Potion. Tomou duas Mega Potions. Tá circulando. Ó. Vai começar a dar um charge que a gente conhece, né? Ele deu um charge nível 1 e um golpe circular ali, no caso. Tentou novamente. Errou. Mais um golpe circular que tirou só 6 de dano. Ó. Deu um encontrão. E deu, ele tentou, né? Levar para o nível 3. Um encontrão. Primeiro nível. Segundo nível. Outro encontrão. Já tá no nível 3. Aí acertou o true charge slash. Esse vale a pena a gente rever. Olha só. Ele rolou. Depois do rolamento, já deu o primeiro encontrão. A umbrada, né? Puxou o charge nível 2. Porque depois do encontrão, já é charge nível 2. Já deu a segunda umbrada. Agora sim. Já puxa o charge nível 3. Primeiro nível. Vermelhinho. Segundo nível. Amarelinho. Terceiro nível. Amarelo mais claro. Acertou o true charge slash. Tirou 105 na asa dele, né? Até calambiou o monstro. Então, o true charge slash está exatamente como a gente conhece no jogo base aí do Monster Hunter World, ok? Segue o combate. Guardou a arma. Ó, usou ali. Opa! Temos um golpe novo aqui. Olha só. Temos que revê-lo. O que ele faz? Sacou e dá o primeiro hit. Em seguida, usa o air bug na direção do monstro. Vai ao encontro a ele. Já tirou 12 de dano. Ganhou um impulso nisso. Começa a fazer um charge no ar. Nível 1. Nível 2. Nível 3. Ela sobe 3 níveis. Enquanto tá no ar, ainda desce rasgando. Tirou 60 de dano ali. Mais os 12 que já tinha tirado. Tirou 82 de dano. Um combo que parece muito bom. Logo atrás aí do true charge slash, que foi o que mais tirou dano até o momento, ok? Mais um movimento bem interessante aí pra Great Sword. Daí ele segue. Tenta fazer mais um nível de charge. Acertou. Tirou 27. Se recompôs ali com a air bug, né? Se reposicionou. Tomou mais uma mega potion. Aqui no som veio veloz. Foi lá em cima. Depois retornou, né? Usou a air bug. Deu um segundo pulo e um ataque, ó. Vale a pena ver de novo. Ele tá bem longe. Usou a air bug. Enquanto tá no ar. Dá um segundo salto mortal. Já se reposicionando na direção do monstro. E dá um golpe carregado nível 1. Tirou mais ou menos ali 19, né? Mas você viu que pra uma arma pesada com uma Great Sword, como ele se reposicionou muito rápido, utilizando esse pulo duplo. E aí segue a batalha. Guardou a arma. Deu um charge nível 1. Um corte ascendente lateral. Já puxou. Olha, cara. Que interessante. Aparentemente, temos uma forma alternativa de chegar no charge nível 3 aqui também. Depois do air bug, aparentemente, você já pula um nível quando você cai no chão. Quer ver? Vamos observar. Ele faz o salto. Já tá fazendo o charge nível 1, enquanto está no ar. Caiu. Beleza. Acertou, né? Tirou 56 ali. Aí, acertou um corte ascendente lateral. Em seguida, vai puxar novamente agora o charge nível 1, nível 2 e já puxou direto pro true charge slash. Acertou o primeiro hit. O segundo, infelizmente, ele errou. Mas, quando você tem esse golpe seguido, né? Duas giradas, já é o true charge slash. Ou seja, com a air bug, ele tem essa opção de chegar no true charge slash mais rápido também. Assim que ele puxa novamente o charge no chão, né? Ele já tá no terceiro nível de carga da espada. Legal. Aparentemente, mais uma forma alternativa, né? De utilizar o true charge slash. E aqui ele já vai pra outra área do mapa e começa a fazer a despedida do vídeo, assim como eu vou fazer agora. Então, basicamente, esse foi o gameplay e a análise dos movimentos da Great Sword. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do que eu vi até o momento. Se, por um lado, a gente perdeu os movimentos da tiradeira do iceborne, A gente ganhou alguns movimentos com a air bug de reposicionamento rápido também e novas formas alternativas de chegar no true charge slash. Vamos aguardar, mas até o presente momento estou gostando bastante do que estou vendo, pessoal. E vocês? Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber também a opinião de vocês. Não esquece de avaliar esse vídeo com um like ou dislike. Se você é novo por aqui, fica um convite pra se inscrever e dá um confere no sininho se você quiser receber a notificação de todos os vídeos. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e fui! Fui!